Abraçar árvores é uma maneira de mostrar que você se preocupa com elas. 1, 2, 3, 4 Parei, pensei, quase travei Será se devo ouvir mais uma vez? Será se eu vou acertar de boa? O som do Que Bicho É Esse seu erra, Miriam, perdoa Não vou dar Olá, bem-vindos a mais um Que Bicho É Esse? Eu sou a Miriam Perilli e hoje o episódio é sobre o belíssimo Quatá da Cara Branca ou Macaco-aranha da Cara Branca, o Ateles Marginatos Lembrando que esse episódio faz parte da série sobre primatas ameaçados de extinção que conta com o apoio da Rewild Em uma primeira fase nós falamos sobre os animais da Mata Atlântica e agora esse é o segundo episódio sobre os primatas da Floresta Amazônica E para falar um pouquinho sobre esse primata fascinante que é o Ateles Marginatos eu tive o grande prazer de conversar novamente com o professor Dr. Gustavo Canale Ele, que é o atual presidente da Sociedade Brasileira de Primatologia é graduado em Ciências Biológicas pela Universidade de Brasília mestre em Ecologia pela Universidade Federal de Goiás doutor em Ecologia e Conservação pela Universidade de Cambridge e pós-doutor pela Universidade East Anglia, ambas no Reino Unido Ele é professor associado da Universidade Federal de Mato Grosso, no Campo Sinop e orientador de pós-graduação em Ciências Ambientais na Universidade do Estado de Mato Grosso, a UNEMAT e em Zoologia na UFMT Ele também é fundador e membro do Conselho Deliberativo do Instituto Ecótono membro do Grupo de Assessoramento Técnico, o GAT do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Primatas Brasileiros do CMBio especificamente para o Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Primatas Amazônicos E ele é co-vice-chair para o Brasil e as Guianas junto ao Grupo de Especialistas em Primatas da IUCN que é a União Internacional para a Conservação da Natureza Olá, professor Gustavo! Muitíssimo bem-vindo de volta ao Que Bicho É Esse? Você já é de casa, esteve aqui conosco falando sobre o macaco prego do peito amarelo Quem quiser saber um pouquinho mais, volta lá no episódio 71 que ficou muito, muito legal Mas hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre o Ateles marginatus o macaco-aranha da testa branca ou, como ele é conhecido localmente na Amazônia, Quatá É isso mesmo, professor? É isso aí, Miriam. Obrigado novamente pelo convite Esse macaco é super interessante Tem alguns nomes, a gente chama de Quatá Guatá também é uma possibilidade Eu tenho chamado de macaco-aranha da cara branca Tem macaco-aranha da testa branca Então, temos algumas possibilidades de nomes aí E isso já diz um pouco sobre as características físicas dele, né? Escreve esse bicho para a gente, Gustavo Eu sou meio suspeito para falar Mas para mim, o macaco-aranha da testa branca ou o macaco-aranha da cara branca é um dos macacos-aranha mais bonitos que a gente tem aí na nossa fauna, né? Então, é um animal que... Ele tem braços muito longos Uma cauda preêncio, verdadeira, né? Uma cauda que tem praticamente uma sola na sua ponta Então, ele utiliza essa cauda para ficar pendurado muitas vezes apenas pela cauda enquanto se alimenta É um braqueador verdadeiro Então, ele tem braços e pernas bastante longas Ele tem ausência do dedão Então, ele não tem o dedão na mão Isso facilita a movimentação dele nos galhos Então, ele só tem quatro dedos nas patas da frente E ele, obviamente, tem a cara branca Ele é todo preto, mas tem pelos brancos na face Então, dá, assim, um adorno bem interessante A gente tem, inclusive, tentado pensar em algumas pesquisas Mas tem, enfim, algumas dificuldades aí de registro Especificamente da face do animal Para ver se a gente consegue fazer identificação facial Por esse desenho que, muitas vezes, é diferente Às vezes, uma barba mais comprida Uma costeleta mais curta Então, isso tudo Essa marca branca na face, ela vai sendo diferente, né? E ela muda também com a idade, né? O animal, ele nasce com a cara toda preta E quando ele vai aí chegando a subadulto Os pelos brancos vão aparecendo Olha que legal E tem diferença sexual, macho e fêmea De morfismo sexual ou não dá para diferenciar? Assim, uma diferença, como a gente vê em aves, por exemplo Uma diferença gritante Ou até mesmo como em macaco prego Que a gente vê os machos bem maiores do que as fêmeas Não é tão visível, assim Mas a gente pode ver, mesmo pela genitália, né? Muitas vezes a gente, olhando o macaco de binóculo Se a gente repara alguma coisa que parece um pênis Na verdade, é um clitóris alongado As fêmeas têm o clitóris alongado Então, muitas vezes, olhando de binóculo Parece uma região avermelhada na região genital Que lembra um pênis de um primata Mas, na verdade, é o clitóris E os macacos, você praticamente não consegue ver muita coisa de binóculo Então, os machos, né? Então, isso é sempre fruto de confusão As fêmeas são pouco maiores do que os machos, assim Isso depende um pouco em função de outras questões de alimentação e tudo mais E também tem muitos dados ainda que estão, enfim Precisando ser mais acuradamente levantados, né? Porque a gente tem registro aí de machos pesando 6 quilos Fêmeas pesando 7 quilos Mas isso pode variar muito A gente ainda está iniciando aí nessa No inventário dessas populações de uma forma mais exata Para poder afirmar essa diferença de tamanho entre machos e fêmeas E o nome aranha é um pouco pela movimentação dele, né? Esses braços longos Ele é preto e fica aquele Quando ele braqueia nas árvores Fica todo espalhado, né? Fica com essa impressão É por isso o nome aranha? É, esses nomes comuns são interessantes, né? Você sabe que eu tenho trabalhado com populações indígenas Então eles têm nomes completamente diferentes Eu aprendi um deles que eles chamam de Tobrugó Tobrugó é o nome local para o macaco aranha da cara branca Pelos povos de Etnia Iquipen Estou tentando lembrar aqui os Kauai Uete Mas não vou conseguir lembrar Mas ele já é outro nome Então assim, o nome que nós damos esse macaco Por ser macaco aranha É em função dele realmente ter esses braços e pernas compridas Que lembram pernas e braços de aranha, né? É um bicho muito bonito, gente Você vê ele passando na floresta É um negócio de louco, assim É muito, muito fascinante Mas, falando agora do Marginatus Da distribuição dele Ele tem uma distribuição mais reduzida, né? Gustavo, qual que é a área dele de ocorrência? Dos macacos aranha é um dos que tem uma das menores distribuição Ele ocorre só em parte do estado do Pará E norte do estado de Mato Grosso Na porção de floresta amazônica do norte de Mato Grosso É uma população que está basicamente aí Entre os rios Xingu e o rio Tapajós Então ela fica aí entre esses dois grandes rios amazônicos Mas não entra muito ao sul pro cerrado Então ela está restrita à região amazônica Então basicamente só ocorre no centro do Pará E norte de Mato Grosso Só numa parte do norte de Mato Grosso Ele é um bicho bem exclusivo de docel, né? E docel, as matas são tão altas na floresta amazônica As árvores, ele tem algum tipo de preferência Dentro dessa vegetação da floresta? Ou é mais adaptado? Tem uma plasticidade maior? Essa pergunta é super legal Sabe que quando eu comecei a estudar os macacos aqui A gente está falando de sinope, né? No extremo sul da distribuição da espécie Então já numa área bem de transição com o cerrado E aqui então é a Amazônia mais seca, né? Isso é até interessante a gente lembrar Porque nesses tempos, né? Que a gente tem falado tanto de desmatamento E mudanças climáticas A gente sempre fala que a Amazônia Pode sofrer com mudanças climáticas Já está sofrendo, na verdade, com as mudanças climáticas Tem um processo aí de savanização, né? Ou seja, quase que uma transformação De parte da Amazônia encerrado Porque ela vai ficando uma Amazônia mais seca Mas não é toda a Amazônia que está sofrendo com isso, né? Se a gente pensar na Amazônia lá de Manaus Na Amazônia do Acre, né? É uma Amazônia mais úmida E a Amazônia é dividida em ecorregiões Então você tem partes da Amazônia Que são muito diferentes de outras regiões amazônicas Tem uma dessas ecorregiões Que recebe o nome de ecorregião Das matas tropicais secas de Mato Grosso Então tem uma ecorregião Que recebe o nome do estado de Mato Grosso E justamente essa ecorregião Ela é a ecorregião que faz essa transição Entre a Amazônia e o Cerrado Vale lembrar também que Essa transição de Amazônia e Cerrado É o maior ecótono tropical do planeta Então onde a Amazônia se encontra com o Cerrado Essa fronteira Imagina a biodiversidade que a gente encontra nesse local, né? Exato Toda a biodiversidade amazônica Se encontrando com a biodiversidade do Cerrado Então esse ecótono tropical É a morada das populações do extremo sul Da distribuição do macaco-aranha da cara branca E aí, quando a gente tá falando dessa região de transição Esses macacos-aranha da porção do extremo sul Que estão nessas florestas mais secas Eles usam, inclusive, o chão da floresta Ah, é? Aí, tá vendo? Eu achei que era bicho bem de doce Que não descia Exatamente Sabe que em conversa aí com os nossos colegas Que também vale a pena mencionar, né? Os nossos primatólogos Que estudam o macaco-aranha da cara branca O André Raveta O Ítalo Morté Que estudaram esses macacos-aranha no Pará Ou bem ali ao extremo norte Ali quase na fronteira Mato Grosso-Pará Eles sempre falam isso São bichos bem de docel E quando a gente chega aqui em Sinop Já nessa área de Cerrado A gente colocando câmera trap Já encontrou o macaco-aranha no chão Passando em frente às câmeras trap As armadilhas fotográficas Que a gente coloca para fotografar carnívoros Para fotografar animais terrestres E a gente vê os macacos passando por lá Nos fragmentos urbanos também Em Sinop a gente tem fragmentos urbanos Ou seja, manchas de floresta dentro da cidade Que são parques municipais Que tem macaco-aranha da cara branca E eles usam muito o chão da floresta Então eles chegam a catar alguns frutos Forragear Não tanto quanto o macaco-prego Não é aquela coisa de estar o tempo todo ali Explorando muito Mas eles descem Atravessam algumas clareiras E utilizam muitas vezes o chão da floresta Por alguns momentos aí Perfeito E só para... Porque às vezes a gente vai falando Quem não conhece Não é da área do céu É a copa das árvores Que a gente está falando Isso Eu fiz essa pergunta um pouco Porque todo mundo Quando fala da Amazônia Principalmente quem é mais leigo Imagina que é aquela massa de floresta gigante Que não tem muita heterogeneidade Que é única Uma floresta única E tem um monte de variação Igual você acabou de mencionar aí De eco-regiões diferentes dentro da Amazônia Sim Isso é legal demais trazer Agora eu queria trazer um pouquinho A questão da estrutura E da relação social desses bichos Como é que funciona? Porque são grupos enormes De primatas, de macacos Mas eles têm toda uma questão De organização E de separação desse grupo Como é que funciona isso? Os macacos-aranha Eles são muito lembrados Por um sistema Que é chamado de fissão-fusão Então Tem alguns estudos Que têm mostrado razões diferentes Qual a razão dessa fissão Acontecer em algum momento Bom, mas basicamente Pra gente explicar o que é isso Realmente em alguns momentos Quando a gente está andando na mata E a gente está procurando macaco-aranha A gente encontra grandes grupos De macaco-aranha E então nesse momento Os grupos estão fundidos Eles fizeram fusão de subgrupos Então eles andam todos juntos Eles forrageiam juntos Dormem em locais Que ficam todos agrupados E aí podem formar grupos De mais de 20 indivíduos 20 até 30 indivíduos Depende muito Da qualidade da floresta Se a gente está falando De uma floresta contínua Ou de fragmentos urbanos Por exemplo Mas em determinada época do ano Mesmo em floresta contínua Esses macacos costumam fazer Uma fissão Então eles se dividem Em subgrupos E aí a gente começa A andar na floresta E você fala Ué, mas cadê todo aquele grupo De macaco-aranha Sumiu, né? Então na verdade não Eles se dividiram E a composição E a composição desses subgrupos Ainda é uma coisa muito interessante De estudar Tem gente que já registrou Grupos exclusivamente De um único sexo Só grupos de fêmeas Só grupos de machos Às vezes grupos de machos E fêmeas juntos Né? Esses subgrupos Então essas unidades A gente está estudando isso Tem um aluno de doutorado Que está começando A tentar entender isso melhor E assim, a razão fundamental Que as pessoas costumam atribuir É a falta de alimento A escassez de alimento Em algum momento Que faz com que os grupos Se dividam em grupos menores E aí eles forrageiam Em grupos pequenos Então quando eles chegam Numa fonte de alimento Eles se alimentam Daquela copa de árvore E não precisa de tanto fruto Para sustentar aquele subgrupo De macaco Então quando eles estão Em grandes grupos Quando eles fazem a sua fusão Em grandes grupos Aí eles podem chegar Em copas de árvores Repletas de frutos E todos aqueles 20 macacos Se alimentarem ao mesmo tempo Mas tem alguns trabalhos Que mostram Que isso pode ter Que isso pode estar mais associado Com um período reprodutivo Então o momento em que Alguns subgrupos Estão migrando Daquele grupo Da onde ele nasceu Para formar um novo grupo Então também ainda É uma coisa que a gente Está tentando entender Um pouco melhor Tá, perfeito E eu lembro Eu trabalhei um período Em porros trombetas Lá eu acho que era Ateles paniscos, né E eu lembro que eu ficava Muito impressionada também Com o repertório vocal deles Porque eu ficava Às vezes parada Observando Eles ficavam comunicando Quando eles me percebiam Aí era um escândalo Eles começavam a quebrar galhos Jogar em mim E vocalizar Jogava mesmo Quebrava e ficava jogando E eu lembro que Isso me marcou O que a gente já sabe Sobre essa comunicação É uma arenda Que tem muito o que estudar Como é que está essa parte? Principalmente Para Ateles marginatos A gente sabe quase nada Só para você ter uma ideia Quando a gente estava aqui Começando a procurar Os grupos de Ateles marginatos Aqui no extremo sul Da distribuição da espécie A gente estava usando Vocalização de Ateles chamec Se eu não me engano Ateles chamec Mas enfim É de outro Ateles Eles respondem bem A vocalização De um outro macaco-aranha De outra espécie É um animal do mesmo gênero Também é um Ateles Mas não é um Ateles marginato De uma outra espécie Mas eles respondem bem Essa vocalização Mas a gente não tem O repertório vocal De Ateles marginatos Ainda bem descrito O que a gente sabe Por experiência Com os outros Ateles É realmente que o repertório vocal É muito extenso Então eles têm aquelas vocalizações De comunicação Intra-grupal Onde eles ficam ali Enquanto estão alimentando Eles fazem algumas Vocalizações bem guturais Exato Às vezes Quando a gente está No meio da floresta A gente escuta uns gritos Longe Longe Uns gritos bem estranhos Quem vê se assusta Parece um relincho de cavalo Uma coisa meio estranha Que são esses long calls As vocalizações de longo alcance Que pelas experiências Que a gente tem De outros Ateles também Tudo indica Que é para defesa de território Para indicar para outros grupos Olha, a gente está passando por aqui E coisas desse tipo Mas a gente tem muito pouco ainda Feito com Ateles marginatos O que a gente sabe É aquilo que a gente sabe De outras espécies do mesmo gênero Entendi E tem hierarquia? Como é que funciona? Como é um grupo Que geralmente você tem Muitas fêmeas e muitos machos Dentro do mesmo grupo Então Também com base Em informações de outros Ateles Eu vou repetir isso várias vezes Para você ver o tanto Que a gente não sabe De Ateles marginatos Exato Depois eu quero saber Por que é isso? Mas tem essas hierarquias Assim Dentro das fêmeas Aparentemente tem Fêmeas que são fêmeas Mais dominantes Em relação às fêmeas subordinadas E dentro dos machos também Bem definida Bem estruturada Ela não é uma hierarquia Muito linear Então Existem Mais de um indivíduo Que pode ter Exercer a dominância Sobre diferentes indivíduos Então É muito parecido Com seres humanos Você não tem exatamente Em algumas situações A gente tem um mandão A gente tem quem manda Mas a gente tem também Diferentes hierarquias Entre diferentes unidades Familiares Então isso é muito mais Complexo do que Em gorilas Ou até mesmo Em calitriquídeos Os calitrix Têm hierarquias Melhor definidas Tá, perfeito E aí eu vi Que as fêmeas Demoram quatro A cinco anos Para entrar em período Reprodutivo Então Isso é Ameaça Essa espécie Sim Pois é Porque É uma espécie Que ela leva Imagina que Se a gente retira Uma fêmea De um grupo E tem uma outra Fêmea jovem Muitas vezes Ela vai levar Dois Três Até quatro anos Para poder entrar Em estado Reprodutivo E aí poder Gerar um filhote Então a retirada De indivíduos Quando a gente Está falando De espécies Que tem um tempo De maturidade sexual Um tempo Para atingir A maturidade sexual Tão longo Quatro Cinco anos Os machos Também pode variar Três A cinco anos Então a gente Pode Incluir isso Como um fator Que Que coloca Mais uma ameaça Para a espécie Porque a gente Tem uma taxa De substituição De indivíduos Muito mais lenta E um filhote E um único Filhote por fêmea E quando essa fêmea Tem filhote Muitas vezes Ela leva mais de um ano Para ter o segundo filhote Isso que eu ia perguntar Pério, quanto tempo Ela fica sem reproduzir Enquanto ela está Cuidando do filhote Então, novamente Para telesmarginatos Não sabemos muito ainda Com base nos outros Atelídeos Provavelmente por volta De um ano e meio Até, né Então, assim Muitas vezes É um tempo Realmente bastante longo Desse intervalo Até realmente O indivíduo poder ter Filhotes novamente, né Perfeito E por que a gente sabe pouco? O que que Tem pouca gente estudando? Tem alguma dificuldade geográfica? O que que acontece Como originato? Porque é um bicho Super ameaçado, né? A gente volta Talvez Num problema Da ciência no Brasil, né? A gente tem pouco investimento Em ciência A gente tem pouco investimento Em conservação de espécies Por isso A gente tem cada vez Mais uma concentração De doutores E pesquisadores Nos grandes centros E a telesmarginatos Está fora desses Grandes centros, né? Então, pra você ter Uma logística De trazer alguém Pra estudar esses animais É bastante complicado Eu abri vaga Já faço logo A minha propaganda aí Pode fazer Bom, eu sou professor De universidade pública, né? Então, é de graça, né? Quem quiser fazer mestrado E doutorado Me procure Porque eu estou sempre aí Abrindo possibilidades E muitas vezes Eu tenho dificuldade De encontrar pessoas Pra estudar telesmarginatos Porque, enfim A situação do investimento Em ciência no Brasil É realmente Vai de mal a pior Então, a gente Dramática É, a gente está Com muita dificuldade Às vezes De ter bolsa Pros alunos Ou dos alunos Mesmo com a bolsa Que já é pouca Eles conseguirem Se manter longe De casa E a telesmarginatos Está nessa região Aí do norte De Mato Grosso Sul do Pará Que não tem grandes centros Então, isso é uma dificuldade Então, eu acredito Que a falta de informação A respeito de uma espécie Tão importante É pela falta de investimento Em ciência no Brasil Perfeito E essa questão Dessa distância É uma coisa Que também é sempre marcada A distância dos grandes centros Para estudar animais E para pesquisa De biodiversidade Isso E Gustavo Pela distribuição Que você contou Para a gente Do atelesmarginatos Ele está bem na região Do arco do desmatamento De avanço de fronteira agrícola De soja De entrada de estradas Da famosa Espinha de peixe Onde está entrando Tudo para dentro Da Amazônia E provavelmente Isso vai ter um impacto Perda de hábito E tudo mais Para essa espécie Isso, exatamente Então, o atelesmarginatos Ele está nessa região Do norte do Mato Grosso Sul do Pará Além do avanço Da própria agricultura Sobre as florestas nativas Acontece basicamente No Brasil Você tem retirada Da floresta Para venda de madeira Depois entra A pecuária Com as pastagens As pastagens Vão ficando degradadas Mas vem agricultura Mecanizada Recuperando esse solo E fazendo uso Agrícola Tudo isso Ainda tem garimpo Acontecendo Nessas regiões E com todo esse avanço Da fronteira agrícola Aqui no norte De Mato Grosso Em região amazônica A gente tem também Toda a infraestrutura Que precisa ser montada Para escoar a produção Então O primeiro fato Que me chama a atenção É que Muitas pessoas pensam Quando a gente fala Em norte de Mato Grosso Pensam em produção De grãos Mas a gente tem que lembrar Que o norte de Mato Grosso Tem floresta amazônica E que é Em cima dessa floresta amazônica Que a soja Mais tem Se expandido No Brasil E com a expansão Da soja Vem empreendimentos Como por exemplo O ferrogrão Que é uma estrada De ferro Para o escoamento Da produção Que vai levar Os grãos de Mato Grosso Até o Pará Para sair pelo rio Amazonas Para exportação Então esse empreendimento Que ele está no papel Ele a qualquer momento Pode virar realidade Vai cortar tudo E ele vai cortar Literalmente No meio A área de Ateles Marginatos Na porção norte A área de distribuição Do Ateles Marginatos Já é cortada Pela Transamazônica E no sentido Sul-norte A gente tem também A BR-163 Que é a famosa Cuiabá-Santarém Que também corta A área de Ateles Marginatos Pelo meio Então Essa área Do Ateles Marginatos Ela está permeada Desses empreendimentos De infraestrutura Para poder dar vazão O escoamento De produção Da agricultura Então essa é uma Das grandes ameaças Então para além Da perda de floresta Quando esses animais Têm ferrogrão Ou seja Rodovias Ferrovias Cruzando as suas áreas Eles também sofrem Com atropelamentos Eles sofrem Com a fragmentação Do hábitat Porque nem mesmo Cruzar ali pelo chão Por uma área De agricultura Ele não vai conseguir Porque vai ter uma estrada No meio Ele vai ser atropelado Por um carro Então aqui no hospital veterinário Da UFMT A gente recebe Já recebeu Muitos Ateles Marginatos Atropelados E isso é realmente Uma ameaça Muito grande Para a espécie Ainda mais Como a gente mencionou Essa questão De cada indivíduo Que você tira O tempo Para recuperar É bem importante Exatamente Exatamente Outra ameaça Assim Significativa Para o Ateles É a caça Caça Imagino que tanto Caça por povos indígenas Quanto por caça Dos Quem está entrando Para dentro Os exploradores E os empreendimentos Isso Tem uma tradição Uma questão Bem cultural Dos ribeirinhos Dos caboclos Amazônicos De caçar Macacos E o macaco-aranha É um dos mais apreciados Então Ele realmente Já sofre Com essa Com essa pressão De caça Há muitos anos Diferente de outras Regiões do Brasil Onde se caça Muito mais Porcos do mato Tatu Paca Nessa região De Ateles Marginatos A carne de macaco É apreciada Então em toda A área de distribuição De Ateles Marginatos Ele sofre pressão De caça Desde o Pará Até o norte De Mato Grosso Mas uma coisa interessante Que vale a pena A gente pensar É que se a gente Olhar essa distribuição Do macaco-aranha Da cara branca As populações Do extremo sul Que estão nessa área Mais vulnerável Do norte De Mato Grosso Boa parte Dessa população O que sobrou De floresta contínua Está dentro Da terra indígena Do Xingu Então a gente tem Grandes populações De macaco-aranha De cara branca Dentro da terra indígena Do Xingu Só que obviamente Os indígenas Eles se alimentam Da carne de caça E se alimentam De macacos Então essa é uma questão Super importante Da gente discutir Da gente trazer Para conversa Porque Ela é um tipo De caça ritualizada Então A gente tem trabalhos Que estão sendo desenvolvidos Em parceria Com os indígenas Onde eles compreendem A importância De se fazer O manejo de caça Porque Eu sempre brinco Eles querem A brincadeira é Eles querem caçar Sempre Eles não querem caçar Muito A exaustão Mas eles querem Para sempre Poder caçar Então eles querem Sempre que tenham Populações de macaco Aranha Porque faz parte Da soberania alimentar Desses povos Faz parte da cultura Faz parte dos rituais Se alimentar De carne de caça E isso Pode ser visto Como uma forma De manejo A gente pode trazer Essas populações Indígenas Para a conversa E eles realmente Serem aliados Na preservação Dessas espécies Perfeito E a gente tem que Entender também Que essas questões Todas simbólicas Culturais Ritualísticas Elas aconteciam De uma forma Muito mais espalhada Dentro da floresta E hoje em dia A gente delimitou Áreas onde eles Têm que viver ali dentro E viver com o que está ali E aí isso acaba Pedindo manejo E esse tipo De abordagem Diferenciada Exatamente Você sabe que Aqui na UFMT A gente desenvolve Um trabalho Projetos de extensão Trabalhos Principalmente Com o Zikpen Na terra indígena Do Xingu Do médio Xingu E a gente tem Conversado muito Sobre a importância De se fazer O manejo Dessa caça Para que eles possam Novamente Caçar para sempre Sempre tem um carne de caça Para que eles possam Se alimentar Porque qual que é a alternativa Se a gente Digamos É proibido caçar Dentro da terra indígena Eles vão ter que Buscar alimento Fora da terra indígena A gente vai trazer frango A gente vai trazer porco A gente vai trazer gado A gente vai criar Uma dependência Desses indígenas De buscar comida No supermercado Fora da terra indígena A gente vai dizer Não, agora você só pode pescar E a pressão Sobre a pesca Como que isso vai se dar também Então a alternativa de manejo É muito mais importante Mas eles têm total E por isso Até que eles buscam As universidades Para esse diálogo Porque eles têm Total compreensão De que essa mudança Essa mudança Do modo de vida Do nomadismo Para o sedentarismo Fez com que A pressão sobre a caça Fosse cada vez maior E mais do que isso A gente tem que lembrar Que a terra indígena Do Xingu Ela é uma terra indígena Criada De certa forma Pelo homem branco Os indígenas Eles foram deslocados Das suas terras E colocados ali Naquele local Então Populações que não viviam Naquela região Do Rio Xingu Foram levados para lá Então muitos daqueles Que até guerreavam Entre eles Que não tinham boas relações Passam a ter territórios Vizinhos Obrigada Coexistile Exatamente Então tudo isso Torna a questão Muito mais complexa Então assim A gente tem ainda Muita floresta Mas a população indígena Tem crescido Ainda bem Que bom que ela tem crescido Porque é importante Que a gente tenha Populações indígenas Bem representadas Mas ao mesmo tempo A gente sabe Que isso coloca Uma pressão Sobre a soberania alimentar Sobre pesca Sobre a caça Então isso precisa Ser melhor pensado Você pode pensar Por exemplo Que a gente precisa Demarcar mais Terras indígenas Isso pode ser Perfeito Não vamos dizimar os indígenas Vamos dar mais direitos Para eles Eles são povos Que tem direito Ancestral legítimo A terra E muitas vezes Agora quando a gente fala Além das questões Humanitárias E de direito E todas as questões Culturais São essas reservas Que muitas vezes Igual a gente acabou De mencionar Você acabou de contar Para a gente Que não deixam O avanço De algumas áreas De perda de hábito Entrarem Então se elas Tem uma importância Para a conservação Com todos esses desafios De caça E o que for Ainda são áreas Que sustentam Grande parte Da biodiversidade Com certeza E eu posso te dizer Porque assim Eu tenho tido conversa Já há alguns anos Eles são constantemente Assediados Para vender madeira Por madeireiros De fora da terra indígena Eles são assediados Para ceder as suas áreas Arrendar Para plantar soja Para colocar gado E eles fazem questão De manter a floresta em pé Claro que a gente tem Populações indígenas Que estão cedendo Essa pressão E eu digo ceder A pressão realmente Porque é negado a eles O direito à saúde O direito à educação E aí o que sobra? Vou arrendar um pedaço Da minha terra Para eu poder sobreviver Para eu poder comprar remédio Para eu poder comprar comida Porque muitas vezes Eles não tem facão Eles não tem carrinho de mão Eles não tem inchada Então esse conflito Ele é bem complexo Mas isso faz com que Isso seja cada vez Mais interessante Para a gente poder Administrar essa área Em parceria Exato, respeitando Garantindo a soberania Eles têm soberania Sobre o território Mas somos nós Que estamos na fronteira Então o que a gente Vai fazer dessa fronteira? A gente tem que dialogar Para saber que o que a gente Faz na fronteira Da terra indígena Tem impacto lá dentro E que bom Então isso até entra Um pouco nessa questão De conservação Essas conversas todas Esse diálogo Essas tentativas De manejo Dessas populações Junto com os indígenas O macaco Aranha da carabra Que ele tem também Ele está dentro De planos de ação Para a conservação Certo? Ele tem plano para ele Ou ele está dentro Do plano de primatas Tem um plano também De conservação Do baixo xingu E do médio xingu Específico Isso Ele entra nesse plano Mas eu acho que É mais interessante Chamar a atenção Para o plano de ação Nacional dos primatas Amazônicos Onde o macaco Aranha da carabranca Ele é uma das espécies Alvo Tem uma série De recomendações Ali para que pesquisas Sejam feitas Numa ou noutra direção Para poder contemplar Aquilo que a gente Ainda precisa saber E como a gente Está percebendo aqui A gente precisa saber Muito ainda Sobre a teres marginatus Abre muito pouco Sobre a espécie Dentre algumas coisas Essa questão da caça É uma questão importante Então a gente está Inclusive trazendo Pela primeira vez Para o Congresso Brasileiro De Primatologia A questão indígena Muito forte O Congresso Brasileiro De Primatologia Que vai ser realizado Aqui em Sinop No final agora de agosto Então a gente tem Um palestrante Que é um ikpeng A palestra magna Feita por ele Para falar sobre Essa questão A visão indígena Sobre a primatologia Que legal É vai ser super interessante Dá para ver Se não tiver escrito Vai ter alguma transmissão Olha por enquanto A gente não tem plano Justamente por falta De verbas Na ciência A gente está super apertado E a gente não tem como A gente adoraria Poder ter feito Um evento híbrido Poder transmitir Mas é realmente Falta de recurso Isso aí mostra Como a falta de recurso Prejudica a nossa capacidade De fazer até Divulgação científica Que é o que vocês fazem Brilhantemente aqui Mas que a gente tem Muita dificuldade Para conseguir recurso Para fazer isso Mas voltando ao plano de ação Além da caça Tem também a questão Que eu acho que é legal Mencionar Do manejo Dessas populações De até desmarginadas Em cativeiro Perfeito Eu descobri isso Com você Que legal Então assim A gente tem agora Uma Relativamente recente Esse plano De ação Para a população De cativeiro Então um diálogo Com zoológicos Eu vou chutar Vou me aventurar a chutar Se eu não me engano São 14 zoológicos Mas eu posso errar Um pouquinho no número Entre 12 e 14 zoológicos Que estão envolvidos Aí no plano de manejo Das populações de cativeiro Que é fundamental Porque como Esse macaco-aranha Ele está perdendo Indivíduos Por atropelamento Por falta de hábitat Por enfim Todos esses empreendimentos Queimadas Que afetam Muitas populações Então a gente Precisa ter Uma população De segurança Então E para a gente Ter uma população De segurança Para que se preciso For um dia Um dia A gente retorne Indivíduos A natureza A gente precisa Saber da origem A gente precisa Manejar Essas populações De cativeiro Para que elas Sejam prontas Para serem Devolvidas A natureza Se for o caso Perfeito E uma questão Que a gente estava Tratando aqui Um pouquinho antes Antes de começar Recente A região Que recebe Esse nome Dentro Da Amazônia Então É uma Amazônia Diferente E justamente Essas populações Do extremo sul Da distribuição Que estão Nessa área De transição Com o cerrado Como eu falei Elas usam O solo Muitas vezes A gente encontra Essas populações Utilizando os Estratos mais baixos Da floresta O que aparentemente As populações Ao norte Não fazem Isso pode Nos dar Uma dica De que existe Uma placidade Comportamental Que difere As populações Do norte Das populações Do sul Quem quiser Revisitar o programa Lá do macaco Prego Do peito amarelo Fazendo propaganda A gente fez Essa conversa lá Macaco prego Do peito amarelo Não quebra coquinho Na mata atlântica Mas quebra coquinho Nas florestas Mais do interior Ali as florestas Mais secas Gustavo Eu nunca esqueci disso Desde que você falou Aquilo Porque você trouxe Não só a perspectiva De conservação De uma população De uma espécie Per se Mas também De diferentes blocos Que tem comportamentos E culturas E questões diferentes Dentro dessa população E isso é fantástico A diversidade A diversidade É sempre boa Então Sabe que Tem uma discussão Dentro da biologia Da conservação É mais importante Conservação de espécies Ou conservação De ecossistemas Eu vou além Eu acho que é mais importante Conservação de populações De espécies Porque Se você Novamente Ilustrando com o macaco Com o macaco Prego do peito amarelo Tem toda uma cultura De uso de ferramentas Que só ocorre Em uma parte Da população Então se a gente Conservar Ou preservar Aquelas populações Das matas mais úmidas A gente vai estar deixando De preservar Toda uma cultura Do macaco prego Do peito amarelo Que é quebrar coquinho Como até eles marginatos A gente não conhece nada Mas a gente tem Algumas dicas Que por exemplo Eles usam Estratos diferentes Da floresta Comparando as populações Mais ao norte Em relação às populações Mais ao sul Já estão aí Há milhares Talvez milhões De anos Em contato Com áreas Mais secas Áreas de cerrado É possível Inferir que Essas populações Do extremo sul Elas são populações Que estão melhor Adaptadas Às ambientes Mais secos Ambientes Mais quentes De estações secas Mais prolongadas Isso faz com que A gente pense Que é importante A gente conservar Esse pool genético Das populações Do extremo sul Frente às mudanças Climáticas Que ocorrerão Sim E é um avanço Dessa savanização Desse clima mais seco Para o norte Da Amazônia Exatamente A tendência É que a fronteira Úmida da Amazônia Vá indo mais Para o norte Enquanto que Essas populações Mais ao sul Vão estar ali Em ambientes Muito savanizados Muito mais semelhantes A cerrado Do que a Amazônia Mas se a gente Elimina esse macaco Aranha E tenta substituir Com populações Que estão lá Ao norte Será que essas Populações ao norte Que vivem Em florestas úmidas Estão adaptadas E vivem Em florestas secas Então essa é uma Questão importante Para a gente Tentar estudar Para o futuro Fantástico Fantástico E uma coisa Que a gente não Mencionou também É que o macaco Aranha Ele é um Importante Dispersor de sementes Né Gustavo Ele tem um papel Dentro da floresta Verdade Na reposição Da floresta E todo Fundamental Fundamental Ele come frutos É Ele é um Frugívoro Voraz Né Ele vive bem Nessas áreas De transição Com o cerrado Porque mesmo Em épocas Que você não tem Tanto fruto Na floresta Ele consegue Comer folha Né Então ele é um Folívoro herbívoro Mas quando Os frutos Estão disponíveis Ele obviamente Prefere comer frutos Eu também preferiria Mas ele se vira Ele consegue comer Brotos de folha Por um bom Período de tempo E eles são Principalmente aqui Nessa região Os maiores Animais Os maiores Vertebrados Do céu Então São eles Que comem os frutos Com grandes sementes Porque eles conseguem Engolir essas sementes Inteiras Diferente de um mico Por exemplo Diferente talvez De uma ave Que não consiga engolir Essas sementes inteiras E portanto Elas passam intactas Pelo trato de gestório Do bicho E aí ele consegue Fazer a dispersão Dessa semente Então ele realmente É fundamental Principalmente se a gente Pensar nos frugívoros De do céu Então a gente já viu A importância Já aprendeu um pouquinho Sobre as ameaças Mas eu fiquei feliz De saber que tem Planos específicos Para ele Como a questão Do cativeiro De tentar manter Essa população Exito De fazer todo Esse tipo de manejo E eu queria saber Tem gente estudando Agora Essas espécies Tem algum foco Específico nisso Entendendo Lógico Todas as questões Trágicas Dos investimentos Em ciência Como é que está A perspectiva agora Para o futuro Em termos de pesquisa Apesar de todas As nossas dificuldades Em captar recurso De novo Procurem aí O FMT A Unemate Porque a gente Está querendo abrir As portas Da universidade pública Para quem quer estudar Teles marginatus Então tem vários Projetos acontecendo A gente tem Um apoio muito interessante Do pessoal Da Fundação Ecológica Cristalino Que abriu as portas Para a gente estudar Macaco-arenha da cara branca Lá Então eu tenho Um aluno de doutorado Tiago Alencar Que está trabalhando Lá Com grupos De macaco-arenha da cara branca Que já foram Estudados Pela Paola Paola Soares A gente tem também Aqui na UFMT Em Sinop Tem o Tiago Rênica Que está trabalhando Com os grupos De macaco-arenha De cara branca Nos pequenos fragmentos Aqui nos corredores Ecológicos Que ainda sobraram Aqui em meio A soja Mas que é super interessante Também fazer esse tipo De pesquisa Em áreas Onde o desmatamento Já avançou Tem um aluno De mestrado Que já estudou Macaco-arenha Da cara branca Em fragmentos urbanos Aqui O Rael Que fez o programa De pós-graduação Em zoologia Da UFMT E mais ao norte Eu posso citar O Ítalo Morté Que está orientando A Catalina Carvajal Pela UFPA Então tem um pessoal Que está A duras penas Reativando as pesquisas E bravamente Conseguindo o recurso Para estudar Essa espécie Tão importante Então a gente está Aos poucos Conseguindo Movimentar E levantar informações Que você sabe Que é fundamental Que a gente tenha Informações básicas Sobre a espécie Que a gente viu O tanto que a gente Ainda não sabe E a gente precisa Dessas informações Pois é História natural A gente precisa disso O que esse bicho come A gente tem algumas listas Que já começaram O pessoal já tem feito Mas a gente precisa Consolidar isso Para que a gente possa Traçar melhores estratégias Para a conservação da espécie Tentar entender Essas reais diferenças Entre as populações do norte As populações do sul Então tudo isso É muito importante Então as coisas estão caminhando Mas novamente Quem quiser trabalhar Com esse animal lindo Maravilhoso Procura o Ítalo Me procura Na UFPA Na UFMT Que tem gente por aí Querendo fazer ciência Por favor gente Não percam essas oportunidades Não corram atrás Vão atrás Do professor Gustavo Canari E vamos seguir Tentar entender mais Proteger essa espécie Gustavo É sempre um prazer enorme Conversar com você Ainda tem mais um bocado De macaco Para a gente falar aqui Então vamos ver Se em breve A gente ainda conversa Mais um pouquinho Te desejo todo sucesso No congresso Agora é dia O congresso começa Dia 27 de agosto Vai até o dia 31 de agosto Ainda tem possibilidade De inscrição Então quem quiser Corre lá Enfim Acho que ainda tem Alguns minicursos abertos Tem que dar uma olhada Na programação Olha Quem deixou pra trás Ainda dá tempo É em Sinop? Em Sinop Tem voo direto Então é isso Muitíssimo obrigada Beleza, obrigado Parei Pensei Quase travei Será Se devolver mais uma vez Será Se eu vou acertar de boa O som do Que bicho é esse Se eu errar Miriam perdoa Não vou não E esse foi Que bicho é esse Sobre o Atelis Marginatus Espero que vocês tenham gostado Pra mim é bom demais Conversar com o Gustavo A gente aprende muito E agora bora tocar O som do bicho Do próximo episódio E lembrando que se vocês souberam Desconfiar Que bicho é esse Que a gente tocou Agora a vocalização Mande sua resposta Para Bicho Arroba Desabrace Eu não tenho Lido os e-mails Nessa série Dos primatas Mas eu vou guardando E depois a gente pode Fazer um especial De leituras Nos sigam nas redes sociais No Facebook Em Desabraçando Árvores Podcast No Instagram Em Arroba Desabrace No Twitter Também Arroba Desabrace Sigam os nossos podcasts No Spotify Na Amazon No Orelo Na Apple Podcasts No Google Podcasts No Castbox No Deezer Na plataforma que vocês preferirem Nós estamos em quase todas As principais aí De podcast E se você gosta do projeto E quer nos apoiar Vocês podem doar A partir de um real Pela plataforma do Apoia-se Em www.apoia.se Barra Desabrace Ou no caso De doações pontuais Elas podem ser feitas Pelo PicPay Em Arroba Desabrace E é isso Até o próximo Que bicho é esse Esse bicho toca Não faço ideia Do que isso seja Mas mande um e-mail E não devolverá Mais um produto Com a edição Senhor A Carrião Criança Vezo Ayo 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 Ayo